E quando que o bichinho te picou, assim, o bichinho da academia, dos treinos, de treinar pesado, quando você viu que você realmente estava curtindo aquilo? Porque eu estou esperando até hoje. Esse bichinho não veio até... Esse momento aconteceu? Esse momento. Falaram assim, ó, vai. Quando você tiver... Uma hora chega. Meu bichinho me picou, viu, gente? 30 anos. Te picou já? Ah, é, Bruna? Eu vou te expor aqui. Pode expor, eu estou aqui, já. Sabe por quê? Porque ela... Tudo... Ó, ó. A Bruna aqui, ó, é do dinheiro. É do dinheiro. Aí apostou, apostou, apostou com umas amigas. É, conta. Que eu ia treinar desde o dia 4 de janeiro, treinar um mês seguido, assim. E aí, óbvio, a gente podia folgar quatro dias, a gente escolhia o dia que a gente queria folgar. E aí a gente todo dia, pelo menos meia horinha de treino, teria que ter. E aí eu comecei a ir no primeiro momento. Como é que você prova isso para as suas amigas? A gente tirava foto do... Ah, tirava foto. Mas é legal isso aí, hein? Valendo dinheiro. Valendo dinheiro, sim. Se a gente perder, se uma não fosse, uma tinha que pagar para a outra. E era um... São quantas amigas? São três. Quem perdeu? Gente, quem teve essa ideia? Ninguém vai perder esse dinheiro, né? Ninguém vai perder, porque a gente quer... Mas é muito legal. E a gente começou a curtir. Tipo, no começo foi difícil. Pô, tem que ir lá. No começo, na primeira semana foi, foi. Agora eu estou sentindo falta. Eu não treinei ontem e hoje. Eu estou sentindo falta. Eu tenho uma academiazinha em casa. Você pode ir lá a qualquer hora, porque é 24 horas. Caramba. Grafite, você pode ir lá. Meu Deus, eu vou. Juro que não, você pode ir. Já treinou hoje? Eu já treinei, treinei cedo. Mas treinaria comigo de novo? Treinaria com você de novo. Eu quero ir também. Imagina a gente. Você não vai. Toda vez que eu vou na academia, chove, menina. Não sei o que acontece. Juro, eu posso. Todo mundo vai chover. Ah, mentira. Mas é a noite. Tudo bem, né? Tudo bem, chove, é a noite. Não, mas assim, de verdade, eu gosto. Na verdade, eu já mudei na minha cabeça de que não adianta eu gostar, eu preciso fazer por saúde. Sim. Então acabou. Eu acho que essa é a chavezinha que tem que virar. Eu não tenho escolha. Porque assim, por mais que vira um hábito que você goste, eu acho muito difícil. Olha que eu amo musculação, mas eu não acordo com vontade de, ai, que legal, eu vou lá treinar, vai ser muito legal. Eu não tenho essa vontade. Então a gente tá, amor, se ela não tem essa vontade, tá tudo bem. Mas quando eu chego, quando eu tô, assim, eu tenho disciplina, não é, eu não tenho, ai, eu morro de vontade de tirar, mas eu tenho a disciplina, eu vou fazer e pronto, acabou. E realmente eu vou e faço. Mas aí eu acho que quando chega, você tá ali, aí você entra naquele estado de, né, você se sente bem depois, eu acho que vale a pena. Tipo hoje, eu acordei seis horas pra ir cedo, porque eu tinha um descompromisso, pra não deixar pra, e depois que eu não sabia se dar tempo. Eu acho que eu falei, ai, vou acordar seis horas da manhã pra fazer, pra treinar, gente. Hoje treino que eu acho mais chato, que era glúteo. Eu falei, nossa, treino mais chato. É um saco, claro que é. Mas eu acho que se você falar, não, eu vou, como tudo na vida, a gente tava falando antes, a Tata falou, tem que botar como parte das coisas que você faz que são importantes. Não é que é legal, é importante como trabalhar, como você cuidar da sua família, como você cuidar do seu dinheiro, dos seus filhos, e é cuidar de você, você tem que inserir ali no melhor horário que dê, e acho que não precisa ser de domingo a domingo, não precisa, você pode botar em três dias, né, e depois se você mudar o objetivo, você vai inserindo mais dias, mas você tem que praticar alguma coisa, tem que ter um esporte. E o que eu falo, se tá em, o que eu falo não, uma das minhas amigas que tá fazendo esse desafio comigo falou, cara, se você já vai pra academia, já tem esse, já tem que ir pra fazer o desafio, tem uma abelhinha, tem que fazer o desafio, pô, se dedica, você já vai perder pelo menos meia hora ali, você fala, dá o seu melhor, dá o seu melhor, se dedica, vai ali, se esforça, não vai jogar essa meia hora fora. Exato, aumenta mais um pezinho, vai aumentando a quantidade de tempo também. Eu acho que esse é o pensamento mesmo, a melhor coisa. Exato. Eu tô tentando ainda, mas eu aviso vocês, porque eu tenho dois filhos, né, então, a lombar... Não, precisa, que você vai pegar no colo, vai, não sei o que, você precisa ter essa... Precisa muito, e se eu fico sem treinar, dói a lombar, eu falei, não dá, eu preciso, é questão de... É, uma proteção. É, e bem-estar, né, então... É, eu acho que traz um bem-estar, e assim, o fato de você, tem vários pontos, né, o fato de você, cara, conseguir fazer, conseguir, você vai terminar o mês e fala, pô, treinei o mês inteiro, cara, a satisfação que dá e o sentimento de que você consegue fazer isso, que é chato, tudo bem que você já entrou nesse estado de gostar, mas ali todo dia, daqui a um ano, não sei o que, você vira uma chave na sua cabeça que você sabe que você é capaz de qualquer coisa que não está relacionada à atividade física. Então, a musculação, a atividade física trouxe pra mim, eu tive vários momentos muito difíceis na minha vida, eu vim pro Rio com 15 anos, sozinha, passei muita dificuldade, mas eu já fazia esporte, e eu sempre consegui vencer as barreiras através do esporte, então isso me trouxe um sentimento que faz acreditar que eu posso conseguir qualquer coisa. Pode não ser hoje, como por exemplo, desfilar, eu achava que eu ia conseguir, mesmo com o candão rompido, não, eu vou conseguir, eu vou não sei o que, que esse é o meu pensamento, eu não consegui, mas eu não consegui hoje, num próximo desfile, num próximo ano, lógico que eu tenho que ter essa cabeça também de recuar, que hoje eu tenho mais velho, antes eu não tinha, mas eu sei que tudo que eu colocar na minha cabeça e me propuser a fazer em relação a qualquer outra coisa que não está relacionada à academia, à musculação, ao corpo, eu tenho certeza que eu vou conseguir. É isso. Caraca. Eu acho que atividade física traz muito esse sentimento. Eu acho que atividade física traz muito esse sentimento.